Hoje eu vou ensinar a vocês três dicas fantásticas para acabar com formiga cortadeira e aquelas formiguinhas chatas, sabe, que ficam incomodando aí, estragando a sua horta, o seu vaso ou até mesmo aí fazendo raço na sua sala, na sua cozinha, atrás de doce. São três dicas 100% orgânicas que não agridem o meio ambiente, nem a você e nem o seu pet que você pode ter na sua casa. Meu nome é Jonathan Gonçalves, eu sou estudante de agronomia. Já se inscreve no nosso canal, deixa seu like e vamos aprender com a gente como acabar com essas praguinhas aí na sua casa. Bom, a primeira forma que eu vou ensinar a vocês é uma forma para combater aí especificamente formigas menores, não as cortadeiras que são aquelas formigas maiores que acabam destruindo aí pomares e algumas hortas levando as folhinhas para o ninho. As formiguinhas menores geralmente elas se encontram aqui na base das plantas no vaso, nessa parte aqui de baixo na terra. Muitas vezes inclusive fazendo seu ninho aqui dentro do vaso. Então a maneira mais fácil que tem e simples de você acabar com elas é utilizando a famosa canela em pó. Essa canela mesmo que você utiliza para fazer alguns doces e algumas comidas. Você já deve ter ouvido falar que a canela é muito bom para as plantas, mas por que ela faz tão bem assim para a planta? Além de repelente contra insetos, a canela também é um ótimo fungicida e bactericida. Além de ser um excelente cicatrizante e enraizador de plantas. Então ela estimula aí a brotação também de novas raízes. Tudo que você precisa fazer é pegar aí uma colherzinha de chá, essa daqui é de sopa, é só pegar a metade. Vai pegar uma colherzinha aí de chá, vai vir aqui ao redor da sua planta, um pouco afastado do caule, de preferência mais longe do caule. Você vai circular aí toda a sua plantinha no vaso. Nesse caso a canela vai atrapalhar aí a comunicação das formigas. As formigas conversam entre si através da liberação de feromônios que são odores. Você colocando a canela que tem um cheiro muito forte vai confundir elas e elas vão acabar indo embora aí do seu vaso, abandonando a sua horta. Foi bem simples essa dica, né? Então agora eu vou dar duas dicas para vocês que combatem. Uma combate tanto essas formigas quanto formiga cortadeira, que é aquela de pomar. E a outra combate exclusivamente as formigas cortadeiras. Agora a gente vai para a nossa segunda dica. Gente, pensa num carinha multiuso, que é fungicida, acaricida, inseticida, repelente, serve como cosmético, tem mil e uma funções. Tem um vídeo sobre ele no canal, ensinando a combater a larva minadora do limoeiro. E agora eu vou mostrar para você na prática o que o óleo de neem ou óleo de nin faz com as formigas cortadeiras ou outros tipos de formiga. Esse daqui é o óleo de neem concentrado. Um sachezinho de 10 ml faz até 1 litro de inseticida. A gente vai estar fazendo aqui a solução. Mexendo bem de uma forma que não forme espuma. Pronto, está feito o inseticido orgânico natural mais potente que eu conheço. Gente, dá uma olhada no resultado. Eu apliquei aqui há mais ou menos 10 minutos atrás. As formigas vieram, elas foram atraídas por ele e morreram. Olha isso daqui. Isso daqui são aquelas trilhas chatas que as formiguinhas fazem na sua casa. Não faz mal para a saúde. Pode aplicar na sua cozinha, pode aplicar no quarto, no banheiro, no ninho da formiga cortadeira, na sua horta, no vaso, que ele vai devastar geral. Chegamos à nossa terceira e última dica contra a formiga cortadeira que eu tenho aqui para trazer para vocês. E é a respeito da nossa folha de mamona. A folha de mamona, para quem não sabe, é um excelente inseticido orgânico, natural e super eficiente. A partir do momento que as formigas carregam essa folha para dentro do seu ninho, para alimentar o fungo no qual elas se alimentam, ela vai apodrecer lá dentro, vai liberar um gás e vai detonar com a colônia. Se você colocar isso daqui nas trilhas da formiga, igual eu vou ensinar vocês aqui no vídeo, você vai acabar com todos os ninhos que você tem aí na sua casa ou na sua chácara. Essa parte é bem simples, você só vai precisar pegar a folha da mamona, vai tirar o cabinho, você vai pegar mais de uma, vai juntar uma com a outra, de um modo que elas fiquem assim, bem pareadinhas. Você vai dobrar. E agora é só picar. Agora feito isso, eu vou mostrar para vocês o passo mais importante. Eu vou lá na prática mostrar onde vocês devem colocar quando vocês acharem a trilha da formiga. Dá uma olhadinha. Quando você encontrar, você vai pegar as suas folhas de mamona e vão despejar ao redor dessa trilha, desse jeito aqui. Pega aqui e dá uma espalhada. Por quê? Porque isso daqui, você vai confundir elas e ao invés de elas carregarem as folhas que elas estão carregando, elas vão levar para dentro do ninho as folhas que você picou. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essas três dicas aí, eu duvido que vocês vão voltar a ter problema com formiga. Não deixa de se inscrever, deixa seu like, acompanha o nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto